E aí Oi tudo bem com vocês, hoje a gente vai fazer nada com o meu nome, que é para fazer precisa de... água. É, eu trouxe água. Todo mundo quer falar. Ai, Mika, mostra a sacola de trás. Coitado. Que tem atrás de você, Mika. Não, a sacola que tá atrás de você, em cima do sofá. Esse, olha. Essa sacolinha. Pera, pera. Um por um. Sem brigar. Pelo amor de Deus. Compramos uma sacola que vem quatro... Quatro doce pra fazer. Olha, essa aqui é de Fushigitama. Parece que tá segurando uma água. Todos os tipos precisam de água. Quatro doce. Vem esse Tsukamaru Fushigitama. Vem esse que todo mundo já conhece. Neruneruné. Esse daqui, Narunaru Guminomi. E vem esse Nijiro Tsubu Tsuburanda. Acho que eles nunca fizeram esse e nem esse. E esse? Esse daqui, acho que eles já fizeram faz muito tempo atrás, mas acho que eles esqueceram o gosto e eles queriam fazer esse aqui primeiro. Então vamos fazer esse aqui? Mas isso aqui a gente não vai fazer todo, senão o vício vai ficar muito grande. Então vamos tentar fazer rapidinho. Dentro vem esse verdinho aqui que vai ter que desmontar tudo. E esse daqui é gumi no motor. Vem o pozinho. E esse aqui é juice no motor. Vem três pozinhos. E esse aqui é do Pingo. Tá bom. Então primeiro vamos desmontar esse daqui. Diego, Diego, a gente vai desmontar já volta, né? Já vai voltar. Tem que colocar água até a listrinha que tem dentro. Deixa eu ver. Já colocou? Ah, colocou, né? Tem coisa o que agora? Colocou. Eles tiraram tudo esses plásticos daqui do molde e tivemos que colocar de baixo pra cima desde pequenininho. Os mais pequenininhos pra cima e os mais grandinhos pra baixo. A gente separou na mesa e por último encaixa esse verdinho aqui. Aí o Ryu já colocou esse... Eu quero fazer o primeiro. Número 2 aqui. Número 2? Aquele aqui lá do banheiro? É que é engraçado, seu cotino. Pode fazer? Esse daqui colocou esse pozinho aqui e eu acho que ele tem que colocar molhar aqui e depois passar aqui. Espera, espera. Deixa eu ver. Vamos ver o que vai acontecer então, Ryu? Uma bolinha, uma bolinha, uma bolinha. Ela pega e agora coloca aqui. Coloca uma bolinha, coloca uma bolinha, coloca uma bolinha, coloca... Olha, tá ficando, tá virando. Agora acho que tem que molhar mais um pouquinho. Não tem que molhar? Acho que tem que fazer curicar esse filho. e coloca na água, ele tá morrendo. Vai, Ryu. Pronto. E agora? Não, tem que molhar mais, tem que deixar mais grande. Eu quero fazer agora, então vou molhar. Deixa maior. Molha isso, molha ele. Oh, tá ficando grande. A bolinha aqui. Não, é só molhar só um pouquinho, seu filho. Agora taca na... na tela. de novo. Agora, 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 agora... Agora, 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 de novo. Tem que clicar esse, primeiro, esse, dirá tanto, dirá tanto. Toma cuidado, que eu já vi que vai ficar uma bolota. Um desenho. Mas o homem tá ficando tão pequeno. E agora, eu vou fazer de novo. Vou deixar tanto grande. Eu acho que dá pra todo mundo fazer. Depois que acabou essa aqui, eu vou deixar o amigo fazer, depois eu digo. Tá, eu acho que já tá bom, já o seu, Riu. Deixa eu ver agora. Mas pera, e agora pega isso aqui. Agora pega o topingo. Mãe, ele vai atrapalhar. Deixa eu pegar essa aqui. não caiu topindo nada. Agora já. Eu vou comer. Itadakimasu! pra todo mundo comer. O que foi? É azedo? Não, não é isso. Deixa eu pegar o que é isso. Não é pra enver toda a boca. é bom, Diego? É bom, Diego? Joinha! Vamos experimentar, ó. aparecendo aqui também pra experimentar essas bolinhas. Olha que legal como que ficou. Olha que no meu dedo conseguiu também. Parece que é bem azedo, mas não é. Sabe na sensação que você coloca na boca? Tá ruim, né? Vai vir coisas super azedas. Não é? Eu fiz um dedo. Passou a aguinha e colocou no pó e ficou no dedinho dela também. Mika, sabe que é e aí, Mika, gostou? Azedinho, né? Gostou? Sim, eu gostei porque consigo fazer um dedo também. Eles não estão aguentando, mas já estão fazendo até com o dedo já. Gostoso, mais ou menos? De cinco estrelas, você dá quantas estrelas? Três estrelas. Três? Amor e que dá. E você? De cinco estrelas, você dá quantas? Cinco é muito bom. Um é pouquinho. Dois é mais ou menos. Não, um é muito ruim. Não, zero é muito ruim. É, zero é muito ruim. O zero é muito horrível. Foi bom. Foi bom? Quantas estrelas você dá? Zero. Três? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... Tudo isso, você dá de estrelas? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e vinte. Vinte estrelas? E você, Mico, quantas estrelas você dá? Cinquenta e um. Cinquenta e um? Foi muito bom? Foi super, mega gostoso. Eba! Quase minha cabeça saiu. Tchuuu! 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 Obrigado.